Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Estreio e a Prova do Colégio Militar do ano de 2014. Chegamos à questão 3, no acesso ao sexto ano, e essa questão diz o seguinte. O gráfico indica as despesas da família do Maurício no mês de dezembro de 2013. Para o mês de janeiro de 2014, sua família não fará mais dívidas em relação às despesas apresentadas no gráfico. Serão alterados os seguintes itens. Maurício estudava na escola particular e passou para o concurso do Colégio Militar e sua despesa escolar diminuiu em 88%. Não existirá mais a despesa com financiamento do carro. O carro foi quitado. É que beleza. As demais despesas não se alterarão. Podemos concluir que as despesas da família do Maurício, no mês de janeiro, reduzirão muito. Então vamos ver o quanto ele reduziu aqui, o quanto caiu, o quanto é que ele tinha antes. Dividir um por outro, multiplicar por 100, que a gente vai saber qual é o percentual. Legal? Então vamos começar aí primeiro com os gastos que o Maurício tem até agora, até 2013. Então 1.200. Deixa eu aproveitar o quadradinho para fazer isso bem bonitinho aqui. 1.200, está aqui ó, com a escola. 900 com o cartão de crédito. Isso é um perigo, gente. 1.200 mais 800 com o financiamento do carro. Basta você seguir a linha aqui e chegar ali até 800, entendeu? Essa é a linha que a gente faz a interpretação de gráfico. Mais 600 com o plano de saúde. Casa própria, mais do que 600, menos do que 800, né? Que tal 700? Água, luz e esgoto, está batendo em 200 reais. E lazer, 300 reais. Poxa, poderia se divertir mais, né? Se bem que para a época era dinheiro. Então 0, 0, 11 com 8, 19, 20 e 5, 30 e 2, 34, 30 e 7. Vai 3 com 1, 4.700 reais. Isso aí é que o nosso amigo estava gastando até então. Agora vamos ver a economia. 88%, deixa eu melhorar aqui a letra, o 8 foi subindo a ladeira, né? 88% de quanto, ó? Do gasto com a escola, de 1.200 reais. Então é a mesma coisa aqui. 88 vezes 12. Sei que você está doido para fazer essa conta da maneira tradicional, mas a gente gosta de multiplicar por 11, né? Vou mostrar como, ó. 8 vezes 11, vezes 12. 8 vezes 12, 16 vai 1, 96 vezes 11. Então 6 para um lado, 9 para o 8, vou botar ali aqui flaquinho, porque vai 1, né? Então 9 mais 6, 15 vai 1, então 1056. Legal? Assim que a gente tem o hábito de multiplicar por 11, já expliquei isso antes por aí, né? E quanto gastou com o carro? Vai deixar de pagar 800 reais com o carro, não é isso? Deixa eu ver. Está aqui, ó. Então 1.856. Então a conta que a gente tem que fazer é 1.856 vezes 100, dividido por 4.700, que é a mesma coisa que 1.856 dividido por 47. Que tal 3? 3 vezes 7, 21. Vai 2, 14. Então 44, que tal, que tal 9? 9 vezes 7, 63, vai 3. Vai 6, melhor dizendo, né? 36 mais 6, 42. Então vai sobrar aqui, 1, 210. Pô, dá mais do que 5 aqui, né? Dá mais do que... Como esse número aqui vai ser maior do que 5, a gente arredonda para cima. Então vamos lá. Marca a letra E de Euler e não se fala mais nisso. Bem, questão da vida real, né? Tem que fazer com alguma tensão, continhas que exigem um pouquinho, mas nada de mais, né? Lógico que na vida real a gente usaria uma calculadora, mas vida que segue. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para vocês deixarem um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no trás, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.